Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima Borges, aqui do canal, e nessa videoaula eu irei usar os moldes extensos da Janaína Cordeiro Artes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, eu ficarei muito agradecida. E acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br, não se esquecer do cupom de desconto Fátima Borges, ok? Então, vamos fazer artes? Eu irei usar o molde extensos da Janaína Cordeiro Artes, referência 598, Estapélia Gigante. Irei usar o EVA Cobége e o verde, de 2 milímetros, o pincel pituar e o trincha. As tintas verde maçã, amarelo limão, verde musgo, vinho e salmão, certo? Vamos lá pessoal, eu vou pegar aqui meu pincel pituar, minha tinta cor vinho, já hidratei meu pincel aqui, ó, na aguinha, certo? Já tirei o excesso de água aqui, ó, no meu paninho, sempre eu trabalho com paninho junto e meu baldinho aqui de água, que eu gosto sempre de hidratar antes o pincel. Agora eu vou fazer a marcação aqui no próprio molde extensos que vem essa marcação e vou fazer umas leves pinturinhas aqui nas laterais. Observem, sem nenhuma dificuldade, ó, olho passo a passo, como é super fácil trabalhar com os moldes extensos da Janaína Cordeiro Artes. E depois, de fora, para dentro, eu vou puxando a tinta e no meio, fazendo essa pinturinhazinha, feito um círculo mais forte. Pronto, ficará assim, ó pessoal. Agora, a estampa, é só subir aqui o molde extensos, na própria marcação que tá os pontilhados, que eu marquei, bateu certinho, ó, certinho a estampa. Agora, eu vou lá carregar o pincel, tirar o excesso e vou dando umas leves batidinhas ou movimentos circulares. Essa estampa aí, vocês podem dar umas leves batidinhas e também com movimentos circulares também. Tem estampa que eu aconselho vocês só darem batidinhas, certo? Tem vídeos meus aqui ensinando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, eu ficarei muito agradecida. É muito importante pra mim, pessoal, para que o canal cresça, ok? Olha aí, pessoal, como ficou. Agora, eu vou deixar secar. Agora, vamos aqui para o cacto. Fizemos a florzinha, né? Vamos para o cacto. Vou pintar com verde musgo, usando o pincel trincha. Esse pincel aí é da Castelo. Certo? Vocês podem usar também o verde oliva, certo? Se vocês não quiserem usar o verde musgo, vocês podem usar o verde oliva também. É uma dica bem legal que eu estou dando. E pintando de cima para baixo, sem nenhuma dificuldade. E ficará assim. Agora, eu vou pintar também o pequeno. Eu já fiz dois grandes, só estou pintando pequeno. Já fiz um pequeno e vou pintar os dois grandes, que já adiantei, ok? Não se esqueçam de acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br E não se esqueçam do cupom de desconto pessoal FATIMA BOGES, que vocês irão ter um desconto bem legal. Vai lá no site e não deixe de adquirir seus moldes extensos. Tem cada novidade que vocês irão amar. Agora, com outro pincel, né? Com aqueles que eu usei, está aqui de lado, no meu baldinho. O outro pincel, está vendo? Estou mostrando aqui a vocês. Eu vou pegar aqui a cor salmão, ok? E vou bem de leve pintar aqui dentro, por cima da estampa que já secou. Ou vocês podem pegar a corvinho, tirar o excesso e pode pintar bem de leve também a corvinho. Como eu já fiz duas fazendo isso com a corvinho, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Então, essa daqui eu estou fazendo, pintando com a cor salmão, aqui ó, bem de leve, ok? Observem. Irá ficar assim. Certo? Agora vamos para o corte, pessoal. O corte é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Vamos tirar aqui o excesso. Vamos cortar, certo? Seguindo a própria marcação da pintura, é importante cortar certinho, pessoal. Porque na hora da colagem, pode haver uma diferença. Então, muito cuidado, cortem certinho. O próprio molde extenso, quando a gente vai pintar, já mostra tudo certinho. Não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com o molde extenso da Janaína Cordeiro-Artes. Não tem dificuldade nenhuma. Certo? Olha aqui. Ó, o corte certinho. Agora eu vou continuar para terminar. Ó. Bem detalhadozinho o corte. Pronto, pessoal. Isso aqui também eu vou cortar depois. Vamos agora para a flor. A flor é simples. Ó. O corte seguindo direitinho a marcação. Certo? Não tem dificuldade nenhuma. Tem também outras cores lá. De cactos, né? Da florzinha do cacto. Tem também outras cores. Eu escolhi essa daí. Achei bem bonita. Pronto, pessoal. Olha aqui o corte. Vou pintar aqui atrás, que eu vou dizer a vocês como é que eu vou fazer a mistura. Certo? Pronto. Agora eu vou logo pintar os cactos, né? Vamos lá. Com verde musgo. Vou pintar aqui atrás, ó. Com o meu pincel trincha. É mais prático. Pronto. Pintei. Vou também pintar esses dois. Pronto. Tudo pintadinhos. Agora eu vou pintar aqui nas laterais. Com verde musgo. Para não ficar parecendo a cor do EVA anterior, que era um verde bem claro. Então, é importante o acabamento, né, pessoal? Aqui eu vou juntar. Pode também fazer o acabamento com a esponja, tá certo? Não tem problema nenhum. Pronto. Aqui tá tudo ok. Agora vamos para a florzinha. É o seguinte, pessoal. Eu vou colocar um pouquinho aqui do salmão e um pouquinho da cor vinho, certo? E fazer uma misturazinha. Pouco vinho, porque senão vai ficar muito escuro. Se botar muito vinho com salmão, fica muito escuro. Pouquinho. Vou mexer aqui. Não encontrei meu palito de churrasco. Vou mexer aqui com a ponta do pincel. Pronto. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Agora eu vou lá, tiro o excesso. E vamos pintar levemente. Aqui atrás, ó. Bem de leve. Pronto. E ficará assim, ó, pessoal. Certo? Agora vamos aqui pintar as laterais com o pincel. Aqui, assim. Ou vocês podem dobrar também. E pintar assim, ó. Com o pincel ou com a esponja. Tanto faz. Ok? Então, eu sempre gosto de dar essas dicas para que vocês também não se limitem somente no pincel. O pincel, sim. O pincel, sim. É super importante ter para trabalhar com os moldes extensos. E a esponjinha também. Ok? Ó, pessoal. Agora vamos para o miolo. Essa daqui eu já colei. Já deixei colado direitinho, pronta para mostrar a vocês. O miolo, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o arame encapado. Um pedacinho de EVA quadrado. Não precisa medida. Bem pequeno. Não precisa medida. Vocês irão ver como é que vai ficar o miolo. E vou cortar aqui cinco tirinhas bem fininhas. Cinco. Certo? Ou vocês podem fazer o miolo com massa de biscuit em forma de estrelinha. A estrelinha não tem cinco pontas? Pronto. Vocês podem fazer. Massa de biscuit. Eu quis fazer com EVA. Vou usar aqui a minha cola instantânea da Tecbond. A número um. Pronto. Vou enrolando devagar. Trabalhar com o molde de existência. É uma terapia ocupacional e lucrativa. Ocupacional pessoal. Que distrai muito. Deixa a mente relaxada. E lucrativa. Que também, ao terminar o nosso arranjo, podemos vender também. Familiares, amigos. Olha aí, pessoal. Eu gosto muito de trabalhar com os moldes de existência. Agora, vou pegar meu ferro. E vou começar pelo miolo. Esquentar. Na palma da mão. Ou então, no dedinho. Aqui, ó. Como é pequenininho, né? Aqui, ó. No dedinho. Pronto. Amasso assim, ó. Tá quente, ó. E vai ficar assim, ó. Feito uma estrelinha. Certo? E como eu falei anteriormente, pode também fazer com massa de biscuit e feito uma estrelinha. Vamos lá para a modelagem da florzinha. Pétala por pétala. Esquenta. Demora um pouquinho porque é de dois milímetros. Pronto. Os dois dedinhos embaixo e um em cima. Ó. Vem a outra. Eu pintei aí, pessoal, essa florzinha de salmão, como vocês viram. Depois que a estampa secou, mas vocês podem pintar de corvinho. Agora, deixo bem claro. Não carregue muito o pincel. Só para escurecer um pouquinho. Eu vou mostrar aqui as demais que eu fiz com a pintura da corvinho. Bem clarinho. Olha aí, pessoal. Pronto. Até aí eu vou fazer bem devagarzinho para vocês verem. Depois eu vou acelerar o vídeo. Tá certo? Para não ficar muito longo. Olha aí como ficou linda. Agora eu vou esquentar agora essa parte de baixo com o boleador na palma da mão. Se vocês não tiverem uma esponjinha, não tem problema. Pega um boleador e vamos lá. Ou então, um boleador com aquela bolinha de 10 milímetros. Coloca o palito de churrasco e a bolinha de isopor. Vocês podem também fazer um boleador assim. Tem até um vídeo ensinando no meu canal. Pronto. Ficará assim. Agora, pessoal, eu vou pintar com o pincel. Vou pegar aqui a minha tinta vinho e vou pintar o miolinho. Não vou escurecer muito. Certo? Observem. Deixar aparecer um pouquinho da cor do EVA. Não vou escurecer muito, não. Ficará assim, ó. Agora eu vou pintar aqui embaixo um pouquinho. Deixa eu carregar aqui o pincel. Deixar o pincel lá. Pronto. Deixar aqui de lado. Agora vamos para os cactos, né? Vamos lá. Eu vou usar a minha cola de contato da Tecbond. Mas vocês podem usar a cola instantânea. Eu sempre gosto de dizer a marca. Porque muitas pessoas sempre me perguntam. Qual é a cola que você usa? Aí eu digo. Eu uso a cola Tecbond número 1, número 2. Para as minhas flores. E também uso a cola de contato também. É por isso que eu estou sempre falo a marca da cola. Certo? Olha aqui. Só nas laterais e em cima. Também. Aí venho com o dedinho e vou espalhando só nas laterais. Observem, pessoal. E bem em cima. Laterais e aqui em cima. Ó. Embaixo não, ok? Aí embaixo não. Aqui, ó. Quando eu estou mostrando. Certo? As outras também eu vou passar. De um lado e de outro. As demais também. De um lado e de outro. Ponto. Pronto. Já passei. Está secando. Pronto. Deixa eu ver aqui. Já secou. Já. Vamos agora para a montagem do cacto. Deixa eu ver aqui. Vou começar de baixo. De baixo é melhor. Vamos começar de baixo. Pronto. Olha como é importante o corte, pessoal. Por isso que eu digo a vocês. Quando forem fazer o corte. Corte direitinho. Como tem no molde de existência. Ok? São três partes. Pronto. Estou ajeitando aqui direitinho. Ó. E ficará assim. Agora vamos para o menor. Que também são três partes. Ou vocês podem usar a instantânea ou a de contato. Né? Como eu falei. Só estou mostrando. Ok? Pronto. Embaixo eu deixei aberto. Ok, pessoal? Olha aqui. Pronto. Agora vamos pegar aqui o amarelo limão. O pincelzinho. E eu irei somente pintar aqui nessas partes que estão os cortes da marcação do modo extensio. Aqui, ó. Observe aí no vídeo o passo a passo. Onde tem esses cortezinhos, eu estou pintando com o amarelo limão. Pode ser também o verde maçã. Ok, pessoal? O verde maçã pode ser também. Isso aí é o amarelo limão. Ó. Como eu pintei o anterior. Tá vendo? Agora, pessoal, vamos para esse piquezinho da florzinha do cactos. Observem que no natural tem como se fosse uns pelinhos. Então, eu estou fazendo aqui no EVA. Olha aí como mostra a foto. Ok? Observe aí na foto. Feito uns pelinhos. Então, eu vou fazer no EVA. O cortezinho com a tesoura na lateral. Pédala por pédala, tanto de um lado como do outro. Observem aí o passo a passo. Depois, com as minhas unhas, eu faço isso, ó. Vou cortar aqui também do outro lado. E depois eu acelero o vídeo. Para vocês verem tudo prontinho. Ó. Venho com as unhas. E, ó. Faço isso aí, ó. Certo? Pronto. Já fiz todas. Todas as pétalas. Agora, com as unhas é que eu vou... Assim, ó. Deixar assanhadinhos. Feito os pelinhos, né? Pronto. Agora, vamos aqui... Esquentar aqui o nosso cacto. Para ficar essa partezinha molinha. Porque depois da cola, fica aquilo muito duro. Então, tem que ficar bem parecido com o original, né? Com o natural, que diga. Pronto. Ó. Já quando esquenta, já amolece um pouquinho o EVA. Já fica bem legal. Observem aí. Tá vendo? Apertando direitinho. De um lado, do outro. Pronto. Aqui embaixo. Estou ensinando nos mínimos detalhes para que vocês, ao assistir o vídeo, aprendam. Para poder fazer, marcar. Podem me marcar nas redes sociais, que assistem o meu vídeo. Certo? Eu ficarei muito agradecida. Pronto, pessoal. Agora, aqui é o arame 18. Certo? Eu vou pegar aqui, meu arame 18 e colocar aqui. Ou vocês podem também colocar o EVA nessa pontinha do arame. Enrolar os retalhos em EVA e colar aí dentro. Colocar aí dentro. Mas eu não quis. Eu quis fazer o seguinte. Passar minha cola instantânea. Todo ao redor aí de baixo. Colei. Deixei um espaçozinho no meio. Para botar o arame 18. Agora, a cola instantânea. Venho aqui. Coloco o arame 18 aqui. Prendo bem. Para colar bem direitinho. Pronto. Colou. Ótimo. No outro também eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Vou cortar aqui esse excesso. Que o arame 18 está muito grande, né? Que eu vou colocar no vaso. Está muito grande. Pronto. Agora, o outro também. Olha aqui, pessoal. Certo? Agora, repetindo. Vocês podem pintar o cacto de vocês com o verde oliva. Agora, eu vou colocar aqui o meu miolinho. Esse botãozinho aí, né? Que vocês podem fazer com massa de biscuit também. Feito uma estrelinha. Ótimo. Como é que fica? Essa florzinha aí, eu vou deixar ela aberta. Certo? Eu não vou fechar. Porque tem aberta e tem fechada também. Como essa daqui, ó. Essa daqui é aberta. Eu já coloquei mais a curvinha, não foi? Ó, essa aqui é mais fechadinha. Que eu colei um pouquinho de cola embaixo, assim, ó. Não é muito fechada, não. A colinha é bem embaixo. Aqui, ó. Estou mostrando a vocês aqui, ó. Com o dedo. Bem embaixo. Tá vendo? Caso vocês desejem. Faz uma fechada e uma abertinha. Certo? Simples assim. Ó essa daí, pessoal. Que eu fiz também. Agora, com a minha fita crepe da Tecbond, eu vou envolver todo o arame 18 aqui do cacto. Certo? Já envolvi os dois, tudinho com a fita crepe. Agora, eu vou envolver ele com a fita floral verde. Coloquei um pouquinho de cola pra poder segurar bem a fita crepe. Pronto. Tá pronto, pessoal. Agora, sobre esse botão, eu vou gravar um vídeo após 48 horas que eu soltar esse. Vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber notificações, que é importante. Ativem o sininho, ok? Pra receber as notificações. São cinco riscos, ó, no botão. Eu pintei com verde maçã. Pintei com a cor da flor, que é o EVA daquela cor salmão. Depois coloquei um pouquinho de vinho bem clarinho, certo? Mais 48 horas depois que eu soltar esse vídeo, eu vou gravar, soltar aqui o vídeo, gravar e vocês irão ver, aprender o passo a passo, tá certo? Agora, esse vaso aqui é espelhado, tá aqui com o musgo artificial e tá aqui com a argila. Coloquei o botãozinho, já tá na argila. E agora eu vou pegar a minha fita crepe, um cacto pequeno e uma florzinha e envolver com a fita crepe. Esse aqui é o musgo artificial, ok, pessoal? Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Olha aí, pessoal. E agora eu vou passar a fita crepe. Pronto. Já está pronto aqui. Vou só ajeitar. Colocar aqui no meu vaso. Primeiro ela. Bem pertinho do botão. Depois um cacto. Depois outra florzinha. Aquela fechadinha. Depois outro cacto. E o outro. Agora, antes de colocar o último cacto, eu vou aqui, que eu comprei. Aqui em Recife eu chamo de checho. Em cada região deve ter o nome, né? Mas aqui eu chamo de checho. Vou cortar e vou colocar essas pedrinhas aqui, checho, no vaso. Pronto, pessoal. Olha como é que fica. Show de bola. Olha aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Ao se inscrever, ative o sininho para receber notificações das minhas videoaulas. Compartilhem. Me ajudem aí para que o canal cresça. E não se esqueçam de acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br e colocar o cupom desconto FATIMABOLGES que vocês vão ter um desconto bem legal. E tem muitas novidades no site, pessoal. Vai lá, acessa o site. Ok? Olha que lindo. Ficou lindo. Eu amei fazer. Então, pessoal, até a próxima videoaula. Se Deus permitir. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus.